Música Muito bem senhoras e senhores, boa noite Brasil, bom dia, bom dia pra você aí Geeks, espero que vocês estão, boa terça-feira pra vocês, espero que vocês estejam bem Vou convidar você logo de cara a se inscrever, chega aí, se inscreve no canal, chega aí pra família Geek, ó, ó, chega aí, chega aí Olha só, estamos aqui de novo com o Create Robotica Tronic, ele tá montando agora o Springtrap Eu decidi acompanhar vídeo por vídeo que eu acho mais legal, entendeu, eu acho mais legal porque da última vez ele tinha trocentos vídeos fragmentados, né Aí vocês reclamaram pra mim, né, ai Geek, você começou do 1, foi pro 7 e tá no 12 Ah, tá bom, entendi, então vamos parte por parte, né, não vou incomodá-los mais, né, já tome um café pra animar essa belíssima terça-feira Como é que você tá, eu tô bem meu querido, muito obrigado, obrigado aí pela sua pergunta, sei que você não perguntou, mas eu tô bem Tá frio pra caramba em São Paulo, aqui ó, tá 7 graus, que merda, odeio isso Vocês viram que no último vídeo, né, ele usou um áudio do nosso, do nosso sério aqui, né, o Eu sempre vou voltar É, gostou, né, bonito E ele usou 12 no começo do final, será que ele usou nesse, talvez não, quem sabe Porque no último vídeo ele tava fazendo o mecanismo dos olhos, tá, senhoras e senhores Que o olho ele faz assim e ele faz assim também E eu, eu confesso pra vocês que depois que eu vi aquele vídeo Começou a aparecer um monte, uma, uma, uma porrada de vídeo me ensinando, cara, a fazer olhos animatório Tô até pensando em fazer e se eu fizer eu vou ter vídeo pra vocês, sério, sério É claro que não, talvez eu faça, mas não nesse canal, né, eu vou criar um canal, não sei Não sei, só sei que eu achei, cara, que tem métodos melhores de fazer os olhos Inclusive tem uns métodos que eles usam impressora 3D, entendeu, que o negócio fica bem legal Fica bem compacto e bem legal, eu incluso as palpebras que ela bem fecham No vídeo de hoje, provavelmente a gente vai fazer as palpebras e pelo que eu tô vendo aqui, tá, senhoras e senhores Então, já te convido novamente pra se inscrever no nosso canal E é isso aí, gente, deixa o seu joinha que é muito importante E comenta aí, qual é o animatório que o Criat, o Eli, deve fazer Eu acho que ele deveria focar no Springtrap mesmo, que o Springtrap a gente sabe que vai dar um trabalho Mas também ele deveria, né, sei lá, descartar a tica, ninguém se importa Eu só acho que se algum dia ele fizer o Ballon Boy, eu não vou mais dar like no canal dele Tá, porque o Ballon Boy é horrível, horroroso, tá, e pior que é fácil de fazer Vamos lá, semana de relações, 3, 2, 1, fomos Vamos Opa, agora Springtrap, fala trap, trap, trap Arame recozido, é isso? É isso mesmo Recozido torcido Ó, da Multitilt É isso Demorou, deve ser uma medida, hein, presta atenção, hein Leroy Merlin, tamo aí Curiosamente o arame é preso com um arame, né Eita, é duro não Eita, nóis Ó, ele tá com frio também, olha, tá de blusa, ó Coitado Tá mó frio aqui em São Paulo Pessoal, precisa de um pedacinho assim, ó Pra fazer a pálpebra, né Eu vou pegar um pedacinho Que eu vou fazer a curva aqui, ó A curva Onde vai ser A pálpebra Vai ser a pálpebra ali que vai mexer Isso, perfeito Então eu vou enrolar direitinho Bora que bora Pra tá fazendo a curva Ô, ô, ô Senac Você não deve fazer um curso de animatrônica, hein De robótica Assim, legal pra caramba O workshop com ele seria insano, cara Porque o cara utiliza coisa simples pra fazer Ou seja, não precisa de coisa cara E é isso que eu gosto desses vídeos, tá Nem sempre a gente precisa ter um cenário favorável pra gente O importante mesmo é começar Entendam isso, gays A gente sempre nos ensina, né Que a gente precisa ter Ah, os melhores condições Não precisa Não precisa É só fazer É, faça É assim, ó Pode ver que a curvinha que eu fiz, ó Legal, ele moldou no olho ali Beleza, bacana Tá assim colocado aqui, ó Ok Pessoal, você vai pegar um canudinho de cotonete Cotonete Eu vou pegar um pedacinho Eu vou colar aqui Pra fazer a... Fechar e abrir, né Fazer uma espécie de janelinha, né Vou colar com o super bond Pra tá colocando ali o ferrinho das pálpebras Então eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar Vamos Vou cortar dois pedacinhos de... Do canudinho de cotonete Legal Cara, o Springtrap vai dar trabalho Ó, dois pedacinhos assim, ó Cara, mas agora que eu me toquei O Springtrap não tem pálpebra, viu, ali Tem? Não, tem sim, tem sim, tem sim, tem sim Tem, tem? Eu vou colocar aqui, galera Assim, ó Acho que tem, acho que tem Bem aqui nesse cantinho É, eu acho que tem Pra lá, tá colocando Não tenho certeza mais Eu não... Eu não sou o Sr. Harry Eu não criei esses negócios Então eu não sei Sabia que me convidaram Recentemente Pra ser o Sr. Harry Não combina a minha voz Só se fosse um velho Harry Sr. Harry Essa música é um clássico, né Um clássico Eu adoro essa música E aí Ai, ai Olha a cola no dedo Que angústia Meu Deus Boa E aí, pessoal, tá vendo? Tô vendo Os quatro lados eu fiz Genial, cara Vamos deixar secar Pra nós ficar colocando As pálpebras Do lado de cima É, porque Tem pálpebra Tem pálpebra Na parte de baixo já Pra fixar aqui, ó Tem que segurar um pouco, né? Tem que segurar calma Porque o baixo é meio complicadinho Imagina Ui Olha que ficou Caraca, é anti-gravidade Essa cola A melhor cola do Brasil Como Como que Fica mesmo? Rapaz É um grude, né Caraca, ficou mesmo Caraca, você viu que cortou, né? Deve ter demorado um pouco Fica mesmo, véi? Eu vou tá furando aqui, ó Eu vou tá furando Aqui no cantinho De cada lado Demorou De cada lado Pra fazer o... Eu vou ter que passar um aramezinho aqui Tá Pra reforçar Porque na hora que eu colocar as pálpebras Na hora que o motorzinho mexer Ah, tá Onde é só pra fixar o canudinho Então vamos dar um reforço melhor Ele vai... Pra não soltar mais É que eu acho que nessa região, Geeks Ele não pode usar fita Hellerman, hein? Porque se usar fita Hellerman Ele pode estragar o negócio Olha, ó Olha lá Nossa, legal, meu É, é muito grossa a fita Hellerman Tem que ser uma coisa mais sutil, né? No aspecto de ser Um aramezinho, né, cara? Ele é muito habilidoso, cara Eu já teria amassado ou quebrado alguma coisa Claramente eu sou um desastrado, né? Olha lá Aí, ó Todo cuidado ali, ó Bonito Gostei Alicatinho ali, meu Guerreiro, né? Olha, pessoal Olha Ah, agora não cai mais Pode balançar o tanto Quando não cai nunca mais Tá vendo? Pra travar bem Porque depois eu vou até pôr um... Um durepox aqui Só pra tampar o arame Pra fixar pro... Pra não soltar, entendeu? Porque se você deixar só no super bond De quando você movimentar o... O... O servo lá A força vai soltar, entendeu? Então o super bond Eu só coloquei pra fixar Então eu vou colocar esse arame aqui Em todas as partes Pra travar bem Pra nós tá colocando... Faz sentido Faz bastante sentido Demorou Já secou Cara, e o Spring Trap Vai dar um trabalho Pra fazer a casca dele O traje E é bom que ele faz um Que ele pode fazer todos, né? Aqui, ó Ô Ah, que legal, véi Será que o Sr. Harry Tinha todo esse trabalho? É isso aí Tá meio difícil, né? Aí, ó Perfeito Mas... Certinho Agora eu vou fazer Eu já vi que o Eli Eu vou fazer dos quatro lados Vou fazer aqui Embaixo Embaixo aqui Então eu vou Daqui a pouco Eu já vou mostrar pra vocês Como vai ficar Eu já vi que o Eli, cara Ele faz uma espécie de triângulo Ele faz um Assim, né? Uma espécie de Semisfera, né? Uma casca, né? Ok Ok Ok, legal Aí, ó Ó, pessoal Ó, tomando forma Legal, véi Legal O que eu vou fazer Eu vou fazer Pegar outro arame Eu vou fazer o mesmo esquema Envergar aqui, ó Deixa bem redondinho Bonitinho E vou colocar aqui Nessa parte de cá, ó Prender no arame, né? Isso, pra fazer a semisfera Que eu tava falando, ó É uma Uma fatia, né? Acho que o nome é fatia mesmo Não garanto que seria isso não, tá? Chutei Eu vou te mostrar com vocês aí Com detalhe Como vai ficar Beleza, beleza Vamos dar uma olhada Cara, ele é muito habilidoso Ó Ah, entendi o que eu ia fazer Tá, ele vai prender no arame agora, né? Isso Aí ele tira e prende ali Com uma fita crepe Ou alguma coisa Mais reforçada E vamos que vamos E vou pegar aquele cobrinho lá Que eu falei pra você Que você tem que ter Fita Heller, mano Que que é isso? Ele é bom que você vai ter que Isso é uma Manual do Mundo me ensinou Isso é uma bobina de Tesla, meu Iiii Uma grande bobina de Tesla Super bonde Por que que Entendeu? Eu acho que é melhor mesmo Eu faria com fita crepe Porque eu sou caseiro, né? Sou caseiro, né, cara? Eu sou caseiro Eu sou um senhor da cidade, né, meu? Já sou um velho da cidade Eu faria É, super Faz que não é manual do mundo, ele É... Super bonde e... Bicarbonato de sódio Faz uma camada legal Eu não sei o que que é, mas Fica legal Olha lá Olha Meu, é bom que ele faz assim, né? Porque se cria a vida Dá só tacar um choque No cobre ali Que você vai ver aqui, ó Taca a foca É uma beleza Não é porque se... Você sabe, né? O spring chopper não é grande coisa Ele é do mal, né? Então essa é a... Barrão A pálpebra dele Muito bom Agora eu vou fazer dos quatro lados Entendeu? Eu vou fazer esse esquema aqui Desse lado E as partes de baixo Aí depois eu vou estar mostrando Como vai ficar Essas pálpebras aí Do spring tape aí Então vamos lá Fazer a continuação aí Sabe uma coisa que eu acho Sensacional desse processo, cara? É que ele tá fazendo Partes por partes A gente tá na parte três E por mais que tem a gente Criticando que tá demorando Em relação aos outros Cara, ele tá Ele tá moldando ainda A parte mecânica, cara De um animatronic Isso é muito interessante Isso aí, cara Não é qualquer pessoa Que sabe fazer isso, não, cara Claramente não é, bicho Olha isso, mano Nossa Perfeito Não tem aí, ó Você pegou lá Fez a voltinha no arame É que tá muito retinho A pálpebra do spring tape Ela é bem estragada aqui Ela é bem Bem ruidosa Assim, né? Aí, ó Aí, ó Show de bola Abre e fecha Certinho E agora? Como é que a gente controla isso? Eu vou tá fazendo agora Eu vou tá pegando Prendendo atrás, né? É, não sei A cartolina E colocando em cima Aqui das pálpebras Dos quatro lados Pra nós tá fechando Pra nós dar movimento Nessas pálpebras aí Vambora Opa, papel cartão, hein? Isso é do bom Só que uma cartolina Pode ver que é a mesma Que tem na mesa Você vai comprar em papelaria Negócios escolares Ele geralmente faz tiras Faz tiras Baratinho, pessoal É, isso aí É, centavos Vou recortar em tiras Ah, falei Pra fazer a moldagem É, faz sentido É uma forma de extrusão, né? Cara, vocês sabiam que na hora Da gente modelar no 3D Funciona o mesmo conceito? A gente pega uma espécie de ponte, né? Que eles chamam bridge E clica assim, ó De vértice a vértice É o mesmo conceito Legal, né, cara? Legal, velho Legal demais Coloca em cima, ó É isso E ele cola como isso aí? Ele cola com super bom Fita crepe Ah, tá Demorou Estão entendendo, Geeks? Você não tá entendendo Volta, tá? Ah, ele dá a volta É, é Fica bom É bom que Como já é cartolina Puxa vida Vai ser Olha a tesourinha Gostei Uma foi Então, ó Vocês vão colar As tirinhas de cartolina Nesse ritmo aqui, ó Tipo fazendo uma ondinha Entendeu? Aí Vamos agora Cobrir toda essa Superfície Pra nós Estar finalizando Essas pálpegas aí Eu tô pensando Se tinha uma maneira Mais fácil Acho que não Porque Ele tem que dar Um contorno Esférico, né? Acho que não tem como não Não tem não Não tem não Cara, mas é gênio O que ele faz? Olha isso Além de tudo É um habilidoso, né? Cara É um artesão É um robô mecânico É O cara é gênio Aqui, ó Eu fiz um enxerto Aqui com cartilinha Enxerto Isso Essa é a palavra Agora tirinha Isso Entendeu? Pra nós Pra encher tudo aqui Pra tampar esses buracos Aqui, ó Demorou Parfait Ah, tá Achei que ia ter mais coisas Não falou nada Demorou Vamos ver Nossa Fica bom, hein, meu Meu Esse Springer Já tô até vendo, cara Vai ficar enorme Ah, ele faz um trançado Pra cobrir tudo Meu Deus Isso é genial Isso é genial Por um motivo simples O Springer Ele é assim, meu Uma textura Agora eu vou colocar Fita crepe E vou isolar de fita crepe Tudinho aqui Só pra ficar Liso Pra ficar bonitinho Bem retinho Nossa Vai ser genial Porque o Springer Vocês sabem Ele tem essa texturinha Meio É Enferrujada Quebrada Aranhada Cagada Velha É É É Estrume Entende? Destruída Destruída Olha lá Bonito É a face de quem Tem alguém dentro daí Já terminei aqui É assim que vai ficar Coloquei a cartuzina Dei uma camada De fita crepe Pode ver Redondinho Bonito, hein Olha lá Olha só Olha lá Bonito Esse lado aqui mesmo Ó Pra você ver Ele vai encaixar aqui Ó Que vai ser as pálpeas Do String Então é assim que vai ficar Grande String Trap Nas três partes Aqui, aqui E aqui Beleza? Boa Beleza? Aquele corte básico Essa edição de Time Lapse Que é muito bom Eu gosto Cara, ele vai fazer todas mesmo? Então vamos pular, né Me desculpa, mas Opa, tá pronto Vai pegar esse micro service agora Opa É agora que eu tava na dúvida Então eu vou colocar aqui Em cima da madeirinha aqui, ó Pera É um control dos dois? Ó, vou fazer o furinho aqui Olha a furadeira esperta Que o Eli criou Haha, muito bom Boa Enforca gato Sabia Pegou ali, ó Fita header, mano Muitos chamam de enforca gato Eu odeio esse nome Como que vamos? Olha lá, meu Olha lá Gostei Ah, bonito Vai cortar Cuidado Não corta os fios Eu já finalizei, ó Eu confio os servos aqui Agora eu vou Como é que ele controla isso? Eu vou marando bem aqui Pra tá fazendo o mesmo esquema das pálpebras Pra tá movendo a As pálpebras aí, ó Ah, é uma que controla dois? Deixa eu ver Ah E aí ele prende isso como? Com co... Ah Entendi Então, eu não sabia não, Giggs Agora que eu tô vendo Faz todo sentido mesmo, né? Ó, galera Eu já coloquei o arame aqui, ó Colei com o Superbond aqui Que ele vai fazer esse movimento aqui, ó Legal Fazer embaixo Fazer embaixo Tem o mesmo esquema lá Vou colocar na engrenagem aqui do microservo Enrolar aqui pra tá fazendo o movimento Demorou Opa, aqui tá a joia Ah Gostei, gostei, gostei Genial, genial Muito genial É uma aula, né, cara? É uma aula completa E o cara se esforça com o conteúdo Isso é muito importante Passa do canal dele O arame aqui O mesmo esquema lá, ó Pode ver o movimento Da pálpebra, ó Legal, é legal demais, cara Você pode tá fazendo aí o seu também Passo a passo Eu vou fazer agora Eu vou colocar do lado de baixo O mesmo esquema que eu fiz aqui em cima Eu vou colocar do lado de baixo Aham Entendeu? Pra ficar O mesmo esquema Eu vou estar mostrando pra vocês E agora ele vira Ótimo Legal Irado aí Prendeu Então aqui tá o abre e fecha Das pálpebras Ó Do lado Então esse é o esquema Você vê aí o esquema aí Como que é, ó O microservo Empurra o A pálpebra Empurra o arame, ó O arame fecha E abre o olho Então o microservo desse Tá do lado de baixo Que nem você viu Então é facinho É bem suavão Caraca, velho Que irado Pode ver, ó Pessoal, então é o seguinte Essa é a terceira parte aí Que eu fiz das pálpebras Você viu que deu bastante trabalho Imagino Deu mesmo Tem muita coisa pra fazer Eu tenho que fazer aqueles detalhes Das pálpebras do string tape lá Que é tudo rachado Exatamente O liso, né Uhum Tem mais parte do string tape aí Ele vai voltar Você sabe que ele sempre volta, hein O negócio tá brabo aqui, hein Então beleza Então Eu gostei dessa prazer Eu sempre volto Eita, irmãs Olha o cara Esse é o cara, meu Tá recebendo mais animatronic Do string tape Vamos que vamos, senhores O cara tá fazendo animatronic Se inscreve no canal Valeu, senhoras e senhores Estão bem-vindo Espeço de vocês O vídeo é o 20 minutos de vídeo Mas é porque vale muito a pena Galera, passa no canal do Eli Tá na descrição E novamente convido você A se inscrever no nosso canal Estamos quase 200 inscritos É isso aí A gente já vai aí E se vemos na próxima Um beijão pra vocês Fé em Deus Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho